A nossa equipe percorreu as quatro UPAs da cidade na tarde de domingo. Em todas elas, cartazes informavam a população de que o atendimento médico só seria realizado a partir das sete da noite. Apenas serviços de enfermagem e farmácia foram mantidos. Quem não sabia da paralisação, chegava às unidades e tinha que buscar atendimento no pronto-socorro central. No dia da eleição, todo mundo cumpriu com a sua obrigação, de uma forma ou de outra. E eles que têm por obrigação de atender a gente, é desse jeito. Toda vez que você procura, não tem. Falar o que sobre a eleição? Que país que é esse que nós estamos vivendo? Uma pessoa doente e não tem atendimento? Por conta da falta de atendimento nos bairros, o pronto-socorro central acabou sobrecarregado. Maurício veio acompanhar um sobrinho que sofreu convulsão e foi socorrido pelo SAMU. Ele chegou ao PS por volta do meio-dia e às três e meia da tarde ainda aguardava por informações do rapaz. A situação aqui é péssima, é horrível, né? É uma bagunça total, é segurança, você vai falar com ele, você precisa entrar, ele não quer nem saber, fala alto com você. Fora a sujeira, porquista isso aqui. Fora a sujeira, porquista isso aqui.